Você possui graduação na área do Direito e deseja ampliar o seu currículo? Vem para a FEVAR! Na nossa pós-graduação, você irá ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre o Direito Penal e o processo penal na sua completude. Nosso curso irá fortalecer a formação teórica sobre os problemas que afetam o Direito Penal e o processo penal em nosso sistema jurídico. Propiciando uma ampla formação teórica que contribua significativamente para a prática da advocacia criminal. Além disso, você terá uma formação crítica sobre o Direito Penal e o processo penal, que vão permitir a compreensão dos problemas vivenciados na prática forense e a busca por melhores resultados. Com duração de 10 meses, nossas aulas serão online, nas quintas e sextas-feiras, das 19h às 23h, e excepcionalmente aos sábados pela manhã, das 9h às 13h. Venha viver essa experiência! Saiba mais em pos.fevale.br Então, você tem que fazer uma changeada!